Como entender como o seu ego influencia e atrasa você a alcançar os seus objetivos através da bola de fogo? Tchau, como assim? Eu vou dar o exemplo. Todos nós somos sem telhas divinas. Todos nós, dentro de nós, temos uma ínfima, mas muito poderosa, parte do Criador. Então todos nós somos luz em essência. Então você imagina uma bola de fogo e nessa bola de fogo ela fosse se fechando com uma rocha. Então uma rocha começa a se formar englobando aquela bola de fogo. Essa rocha aí é o seu ego. Quanto maior o ego, mais essa rocha vai encobrir essa bola de fogo. Porém, mesmo um ego extremamente forte, ainda é capaz, mesmo a rocha cobrindo totalmente a bola de fogo, Ainda é capaz de sentir um pouco do calor vindo, transpassando essa rocha e vindo para fora. Então, se há de convir que nesse exemplo que eu dei, quanto menor é o ego, mais essa luz expande, mais essa luz vem para fora. Então, é um exemplo muito fantástico. É um exemplo fantástico. Isso, você tem uma noção da dimensão de quanto o seu ego te prejudica. Tiago, você pode dar um exemplo de ego? Posso. Imagine que você é uma pessoa que trabalha há anos em um determinado setor e vem uma pessoa e fala Você está errado por conta disso, disso e disso. Para a grande maioria das pessoas, só de você escutar você está errado, Automaticamente, o teu cérebro já não escuta mais o que a pessoa tem a falar E, automaticamente, o teu cérebro começa a dar um monte de justificativas para provar que o cara está errado Porque você não quer sair por baixo Porque nesse mundo aqui, você sempre quer ter razão Você sempre está certo Você sempre quer estar por cima Alguém falou para você que você sai por cima ou você sai como vencedor E quem falou isso? Se você for ver os ensinamentos de Jesus Cristo Aquele que, entre aspas, saia por baixo Aquele que estava sendo agredido era o real vencedor Então, se você tirar o teu ego e escutar e prestar atenção no que a pessoa está falando E, de repente, é uma coisa que vai agregar Você fala, nossa, é mesmo, eu estava errado aqui Eu acho que pode somar para a minha vida e tal Tirar o ego de lado Você vai ver o quanto que você vai crescer O ego pode se apresentar de diversas formas Se eu ficasse dando o exemplo aqui de todas as formas como o ego se apresenta O vídeo vai ficar muito longo Mas eu te digo o seguinte O ego, em si, ele não é uma coisa ruim Do contrário, Deus não teria dado isso para a gente A nossa personificação, que é a nossa alma Mas ele precisa estar em equilíbrio Eu não estou falando isso para quando você removeu o seu ego Para você removê-lo completamente Ou para você ficar sempre sendo humilhado Rebaixado por antes, perante as pessoas Não Você só precisa vibrar na seriedade do amor O ego, em si, ele não é uma coisa ruim Eu não estou falando isso para você